Senhoras e senhores, estamos no IKEA! Sim, estamos no IKEA. IKEA é uma loja de decoração, de casa, tem muita coisa, e ela é da Suécia. E a Suécia é um país que eu e a Fernanda sonhamos em morar, e ainda vamos morar lá, com certeza. Esse IKEA aqui é um espaço aqui no Centro Comercial Marineira, Marineda, e tem muitas lojas aqui. Tem o Shopping, tem o IKEA, tem o Media Market, tem grandes lojas aqui da Europa, fazem parte aqui desse centro comercial. Dá uma olhadinha. E a gente acabou de chegar aqui no IKEA, mas já são quase duas horas da tarde, a gente está morrendo de fome. E o IKEA tem um restaurante aqui do próprio IKEA, que é maravilhoso, muito bom, né, Fê? E também você pode usar, o dinheiro que você gasta no restaurante, você pode usar pra fazer compras. Isso a gente vai explicar mais pra frente. Vamos comer primeiro agora, vamos lá, vamos entrar. Esse aqui é o restaurante do IKEA. Bem legal, bem grande, bem aconchegante. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Bom, pegamos nossos pratos aqui, a Fê pegou uma lasanha com um legumes aí, isso aqui é de batata com brócolis, tipo um purê de batata com brócolis, e uma torta de amêndoas, sim, sim, eu pedi uma comida tipicamente sueca, que são almôndegas com purê, e essa geleia aqui, uma geleia doce de uma fruta que tá aparecendo o nome aí pra vocês agora, porque é um nome meio estranho, a gente não consegue decorar. Isso aqui é um menu daqui do Ikea, isso custa 7,95 euros, e com esse dinheiro você ganha, como a gente tem aquele cartão do Ikea Family, a gente ganha esse vale, que você pode trocar por mercadoria aqui do Ikea na loja, então é bem legal, a comida sai de graça, sempre a gente tem que comprar alguma coisinha no Ikea, a comida acaba saindo de graça, né Fê? E assim que a gente terminar de comer, a gente vai sair pra gastar os outros vales, porque esse é válido a partir de amanhã, tem a data por 6 meses, só que a gente já tem mais uns 4 aqui na bolsa. E a gente vai gastar eles hoje. E é isso, esse aqui é o restaurante do Ikea, que é muito boa a comida, isso aqui pode parecer pouco, mas dá uma sustentadinha. Beleza? Acabamos de almoçar, e agora a gente vai mostrar pra vocês aqui o Ikea, a loja do Ikea. No Brasil, em São Paulo, a gente tem uma loja que imita o Ikea, que é a Etna, e o Ikea é conhecido na Europa inteira, no mundo todo, na verdade, né? É, e é uma loja sueca, da Suécia. Então a gente vai dar um rolê aqui, começar aqui por cima já. E comprar. Comprar o quê? O que temos pra comprar? Comprar muitas coisinhas. Mas não temos muita coisinha porque não tenho tanto euro aqui em um troço. Mas nós temos os nossos vales. Não temos nada. Não tem muita coisinha. Legenda Adriana Zanotto